Hoje nós iremos conversar sobre bode e charcutaria nordestina. E também sobre um burro, maracujá da caatinga e a importância da organização comunitária para a valorização e preservação da biodiversidade, com destaque para as frutas e frutos da caatinga. A palavra caatinga significa mata branca e o bioma tem esse nome, pois nos longos períodos de estiada que são comuns na região, a vegetação perde suas folhas e os troncos claros ficam à mostra. Nós criamos a Coppercook em 2004, mas antes disso já existia um trabalho de organização comunitária aqui nas comunidades rurais, junto aos agricultores, as agricultoras familiares principalmente, o trabalho das mulheres sempre foi muito importante aqui para a Coppercook. A partir dessa organização do trabalho comunitário, em 2004, nós resolvemos fundar a Coppercook como um instrumento para a comercialização de alguns produtos que a gente já produzia nas comunidades. A gente nasce junto com esse propósito do Slow Food, uma das primeiras edições do Terra Madre, nós participamos na Itália. Hoje nós representamos a Fortaleza do Umbu e do maracujá da caatinga, que para nós é muito importante. O Slow Food tem no seio da Coppercook bastante história. Então, a partir do movimento Slow Food, a gente conseguiu fazer a formação com as comunidades em torno da valorização da sociodiversidade brasileira, da caatinga, do umbuzeiro, do maracujá. Então, para nós isso é bastante importante. Tem muito nessa lógica. Então, a Coppercook trabalha muito nessa relação da valorização da caatinga, da preservação da natureza, nessa relação também da sustentabilidade das comunidades. Então, nós hoje somos 270 cooperados, 70% são mulheres. Então, mostrar que mesmo estando no semiárido, mesmo a gente tendo a irregularidade das chuvas, a gente consegue trazer a comercialização dos produtos, a gente consegue acessar mercados importantes. As comunidades que estão ligadas à Coppercook, que têm cooperados, são comunidades tradicionais de fundo de pasto. E o que são comunidades tradicionais de fundo de pasto? Com essa nomenclatura só existe na Bahia. Nós somos uma organização de comunidades tradicionais e se traz pelo modo de vida que as pessoas vivem nas comunidades e se dá pelo uso coletivo da terra. Comecei a me perguntar por que a gente só estudava e só colocava como charcutaria os produtos estrangeiros. Então, comecei a pensar em por que não a carne do sol não é um produto de charcutaria, né? E é, se a gente for olhar pelo significado da charcutaria, né? Essa técnica de conservação das carnes. Então, eu comecei a incluir e estudar um pouco mais sobre esses produtos, sobre a carne do sol, sobre a manta de bode. Então, eu comecei a estudar e voltar e falar sobre charcutaria nordestina, sobre produtos que a gente produz aqui, que a gente usa técnicas e que foram sendo aperfeiçoadas e adequadas para cada região. Então, acho que a gente tem um terroir também no sertão, por exemplo, que auxilia isso, né? A questão do clima à noite ser mais frio, ser uma região que é mais seca. Então, a gente também tem todas essas características que favorecem e ingredientes que são nossos, né? Como eu falei na apresentação aí e apresentei o alecrim da caatinga, né? Existem diversas ervas aromáticas na caatinga que a gente pode utilizar. Existe sim, como você falou, é um preconceito grande ainda com essa carne, com a carne desses animais. Tem algumas características que fazem com que esse sabor, né? Dessa carne, ele fique mais intenso, que é o que o pessoal chama de ranço. Então, a idade que esse animal é batido, né? Se é um animal muito velho, ele está liberando o feromônio de reprodução. Então, isso altera o sabor dessa carne. O próprio manejo vai alterar isso também. Mas eu acredito que tem também uma questão do preconceito com a região, né?